É isso aí pessoal Voltando aqui para o Instagram Nesse programinha que eu comecei a desenvolver Exclusivamente para essa rede social Exclusivamente para essa plataforma Já rebatizei, você pode ter visto aí pela vinheta Vai se chamar agora Por Trás do Mic E a ideia é fazer um pouco do making of Do meu trabalho com podcasts Estou usando aqui meu microfone condensador Estava usando esse outro aqui Não sei se vocês lembram Que é o chamado Microfone dinâmico Para quem não sabe a diferença basicamente É a maneira como ele capta o som Esse condensador ele capta o som ao redor E o dinâmico ele é mais direcional Entre outras coisas técnicas Mas esse aqui é um ganho de qualidade de som melhor Então como eu estou fazendo O primeiro dessa série Por Trás do Mic Sobre um dos episódios do MauroMoral.com, aquele episódio de segunda-feira Não o Corona Diário Que é aquele mais pontual sobre quarentena Enfim Eu uso esse microfone normalmente Para fazer essa locução Porque é um tipo de conteúdo mais narrativo Tem muito sound design Então esse aqui me dá um ganho melhor Então a ideia para esse primeiro programa Foi essa Fazer o meu workflow de trabalho Como é que sai do roteiro Vocês podem ver aqui Até o... Não vou mostrar a edição não Mas até o produto final Que vocês vão ver logo na sequência Eu devo lançar isso um pouco antes Do produto final Para a gente poder consumir os dois Então basicamente eu faço a leitura narrativa Eu vou fazer aqui E depois eu incluo alguns efeitos e tal Sons extras Mas só para você entender basicamente Como é feito esse trabalho aí De produção de podcast e tal Envolvendo essa nova... 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 Maneira de produzir histórias em áudio Que a gente já está na batalha aí Desde 2008 Bom, acho que a primeira coisa Antes da leitura É lembrar Como é que surge a ideia De um projeto Do programa, né? Eu não trabalho com grandes grades De conteúdo Para esse projeto MauraMoral.com Se você tiver interesse Em entender por que Que eu criei esse projeto Vai lá no site Lá no manifesto Tem a explicação exata Do por que eu trabalhar Dessa forma Mas eu procuro É... É aquela coisa Do estar no mundo, né? Ele manifestar O meu estar no mundo E aí tem a ver Com as leituras Que eu estou tendo O conteúdo Que eu estou interagindo No momento pessoal Até mesmo E esse partiu De um insight interessante Meu pulso direito Estava doendo demais E eu estava Fazendo mil atividades Mil coisas ao mesmo tempo E me veio esse insight De tipo assim Quanta gente está hiperativa Em função desse momento atual Que a gente está vivendo, né? E por acaso Ouvindo o Resumido Que é um podcast Que eu indico sempre E eu me deparei Com um vídeo do Emicida Vou tocar aqui o áudio Rapidinho durante a gravação Vocês vão perceber Que faz parte desse roteiro Mas em que ele Questiona um pouco Essa questão da hiperatividade De fazer mil cursos online E não ter direito A descansar É um pensamento recorrente Em quem estuda Formação de sociedade Quem pesquisa em comunicação Que é uma das minhas Atividades atuais E eu achei muito relevante Para o meu momento E isso me perpassou E quando as coisas me perpassam Ela gera um episódio Do projeto MauroAmarau.com Então a Gênese Vem de um insight Passa por experiências Por conteúdos Que eu estou consumindo E eu resolvo tudo nisso Num roteiro Faço um sound design Com a ideia De levar vocês Para uma experiência Lembrando que O tagline do projeto É direto do fluxo Da minha consciência Para os ouvidos Da minha provável audiência Então a ideia É como se eu pudesse Dar um hack No meu pensamento Então quando as coisas Vão me perpassando Eu sinto que ela se adensou Que ela se cristalizou Que virou um conteúdo A ser trabalhado Eu venho Para frente desse microfone Aqui Depois de ter batido Um roteiro Gravo e edito Que é um grande prazer Que eu tenho Então vamos lá Começa o dia Com as mãos doídas Bolsa quente De silicone No pulso Para ver se suaviza Foram tantas mudanças Em É comum eu voltar Por exemplo Foram tantas mudanças Em uma Que uma das articulações Mais importantes Dos meus duzentos E poucos ossos Resolveu dar um alarme Oportuno Posso ouvi-la Enquanto giro a mão E ouço sucessivos Tlex 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 Ei Corra menos Você realmente acha? Você realmente acha Que vai conseguir resolver O que o mundo inteiro Não conseguiu, né? No fundo eu acho Isso está errado Eu sei Mas com aquele ímpeto De quem gosta de Ecoar ao final do dia A frase Dever cumprido No pensamento Sigo digitando Dessa vez na rede social De Mark Zuckerberg Hoje bateu Vejo amigos comentando No outro dia Vibrando na mesma sintonia Entrando em contato Diretamente oferecendo ajuda Faço isso Enquanto ouço O resumido Podcast que sempre indico E que em suas E que em um dos seus episódios Mais recentes Enxerta uma fala Do Emicida Em sua lucidez Óbvia E tão necessária Dá uma pausa Normalmente eu não faço isso Mas vou A gente quer ser melhor Pra gente ser um ser humano Melhor A gente quer ser uma engrenagem Melhor De alguma outra coisa Entendeu? Porque toda essa parada De utilizar o tempo livre Pra produzir alguma coisa Do nosso campo profissional Entendo isso Quando fala-se De pessoas como nós Assim Que vivem da própria imagem Mas acho que A rapaziada também Tem que aprender A lidar com a solidão Entendeu? Com o ócio Esse negócio que o Chico falou Do ócio criativo Mano, eu odeio Essa ideia do ócio criativo Tá ligado? Porque todas As pessoas acham Que você não pode Mais ficar parado Mano Você precisa estar ali Planejando um barato É sempre o pink e o cérebro Essa noite eu vou tentar Dominar o mundo Tá ligado? Não, irmão Tô puxando um ronco aqui Cortando a unha do pé E vou assistir um programa De culinária Assim, mano Não Sacou? É isso Bom É a tal O que ele escrevia Na frente do campo De concentração O trabalho liberta Tem que parar Com essa alienação A gente tem que querer Melhorar como ser humano Pois é, Emicida Penso que dá pra afirmar Com alguma margem De certeza Que a pandemia Que hoje nos assola É a mesma Que nos nivela É a mesma Que nos nivela E também nos revela O ultimato De uma sociedade De controle Que cobra Finalmente O seu preço final Exaustão suprema Enquanto somos Transformados Em frangos de granja Presos em cubículos De nosso exato tamanho De frente Para uma luz Que não apaga As telas Que nos cercam Nos alimentando De grãos vitaminados De produtividade nociva Faça um curso online Por dia Aprenda a fazer gestão De tempo Depois do storytelling Para formato novo Que até ontem Você não conhecia Veja como se transformar Em um expert Em organização Depois organize Mais seu tempo Para outros cursos E tenha planilhas E pague contas Sem que tenha renda E tenha renda Sem que tenha mercado E seja o mercado Consumidor Quando não há mais nada O que consumir A não ser nós mesmos E se consuma E se consuma Giro 90 graus Para a direita E olho para a estante Em seus 20 cubículos Estes libertadores Guardo aqueles Que são meu refúgio Mais confortável Em um desses compartimentos Me espera A modesta coleção De ficção científica Que sempre nos socorre Em momentos como esse Traço a rota Destino O admirável mundo novo E a forma Como a sociedade Anti-utópica Proposta por Aldous Huxley Resolveu essas E outras inquietações Claro que eu vou lá Fazer isso Que eu acabei de gravar Não é? Isso normalmente Meus livros Me ajudam muito Eu já deixei Marcadinho aqui Para ajudar Aldous Huxley Admirável mundo novo É uma edição Da Globo Livros Que eu tenho aqui De bolso Capítulo 3 Página 78 Atualmente tal é o progresso Os velhos trabalham Os velhos copulam Os velhos não têm um instante Um momento de ócio Para furtar o prazer Nem um minuto Para se sentarem e pensar Ou se alguma vez Por um acaso Infeliz Um abismo de tempo Se abrir Na substância sólida Das suas distrações Sempre haverá O Soma O delicioso Soma Meio grama Para um descanso Do meio dia Um grama Para um fim de semana Dois gramas Para a excursão A esplêndido oriente Três para a sombria Eternidade da lua De onde Ao retornarem Se encontrarão Em outra margem Do abismo Com segurança Na terra firme Das distrações E do trabalho cotidiano Correndo de um cinema Sensível ao outro De uma mulher Pneumática a outra De um campo De golfe Eletromagnético A outro Para quem não conhece O admirável mundo novo É uma obra Seminal Diria De ficção científica Da década de 30 Que aborda justamente Esse mundo Onde tudo é programado Inclusive a procreação Onde o amor Foi abolido Mas o sexo não E tem duas coisas Que me chamam Muita atenção Porque lidam com Sociedades de controle E comunicação Hiperconexão Que é o cinema sensível Que nada mais é Do que Uma experiência De imagens E sons Que não tem história Me lembra muitos filmes Do Michael Bay Por exemplo E o Soma Que é a droga Que todo mundo toma Para se desligar Da realidade A gente tem Infinitos Somas Hoje em dia Mas vamos lá Voltando Aí normalmente Eu faço esse tipo De leitura Que vai ser dramatizada E tal Para sustentar Esse argumento Que o Emicida Estava muito bem falando Consumimos As várias somas Do mundo atual E nos refastelamos Em nosso autoconsumo Um dos principais A hiperprodutividade Trabalhar mais e mais Enquanto inventamos Metáforas arredondadas De aproveitamento Do tempo De entregas sucessivas De medições E inteligência de dados Porra Se Deus não joga dados Quem dirá Pensar sobre eles Penso eu Respiro O último ar Da geração E me entrego A pergunta óbvia Mas não tão lúcida Como a de Emicida Haverá alternativa? Há de haver Haja o que hajar Como diria o meme E na minha opinião Ela se chama Reconexão Novas alianças Não são assim Tão novidade Na sociedade ocidental Imulamos bezerros E filhos primogênitos As gerações Esperando que uma voz Dos céus Vaticine o seu comprimento Rasgamos pão Tomamos vinho Passamos azeite Na testa Enfim Somos craques Em novas alianças E a nova aliança Desse mundo Pós quarentena A meu ver Tem o nome De reconexão Porque não adianta Olhar para trás Para um lugar Para onde nunca mais Voltaremos Porque não adianta Tentar manter funcionando No ritmo Que tenta resolver Algo além Da nossa mão Porque precisamos Reconquistar Para ontem A habilidade Da conversa E o tempo Atrelado Ao espaço Sobre isso Note É a cidade A medida De nosso isolamento Não o país Isso tem um motivo A muito esquecido É a cidade A medida Do ser humano É onde sua vista Alcança E sua mente Concebe Com alguma familiaridade Revisitemos o conceito De cidade Nos apropriando dele Será necessário Porque só vão sobrar As pessoas Que sobrarem Todo o resto Deve passar Porque agora Quero também Ouvir quem me ouve E porque agora Quero ouvir também Quem me ouve Nesse contato direto Entre o fluxo Da minha consciência E os ouvidos Da minha provável audiência Porque podcast É também Sobre reconexão Na verdade É basicamente Sobre isso Todo o resto Vai passar Como eu disse Portanto Para encerrar O Penso 20 Lanço um pedido De reconexão Na forma de comentário É só visitar O post desse programa Em mauramoral.com E me contar Como anda por aí E como pensa Em se reconectar Com o mundo Que vamos construir A partir do retorno Digito a setecentésima Ouço maritaca No telhado no telhado No telhado do vizinho Peço para a Alexa Parar E solto a voz Para falar Do dia em que digitei Hoje bateu Em uma rede social O projeto mauramoral.com Também estou atento Eu gosto muito de fazer Estou pensando Em usar o tema Do The Leftovers Para algumas partes Aqui Enfim E aí faço a mixagem Enfim lanço Post Redes sociais E você pode Consumir daí Basicamente Esse meu workflow De trabalho Leva em média Um dia Um dia e meio Depois do roteiro pronto Mas o programa E novos programas Estão sempre Na minha cabeça acontecendo Mas quando eu sento Na cadeira Para editar E tal Leva mais ou menos Um dia Para ele ficar no ar E aqui Por trás do mic Eu vou trazer Esse tipo de conteúdo Mostrando como É o dia a dia Do mercado do podcast Como novos programas Estão surgindo Novas técnicas Novas ferramentas E claro Você vai acompanhar Aqui a gravação Dos programas Não só do mauramoral.com Que vai morar As segundas-feiras Como o Corona Diário Que é um projeto De podcast diário Que raramente Fica diário Mas ele sai De vez em quando Estou querendo Trazer alguns convidados E você pode Acompanhar tudo por aqui É isso O conteúdo já está Até bem longo Para o IGTV Espero que vocês tenham gostado Comentem, divulguem Ah, esqueci de comentar Eu vou trabalhar Com ele na horizontal Esse negócio do vertical Está me irritando um pouco Descobri que Você clicar Num negocinho Que fica aqui Ele fica horizontal Bonitinho Igual o YouTube Depois é só clicar de novo Se o Instagram Voltou ao normal Tá bom? Então eu conto com esse Cuidado aí de vocês E consumirem o conteúdo Na forma mais Que eu acho melhor É isso Até o próximo Fiquem bem Fiquem em casa Fiquem bem 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 Fiquem bem